Eu aqui, Vídeo, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje aqui nós estamos para o começo da nossa série de jogos de Deathslides Depois eu vou baixar o original, é claro, primeiro vamos zerar o demo, depois vamos zerar o outro aí E bom, eu queria dizer porque ontem não teve vídeo, esse vídeo vai estar saindo quinta, né, você deve estar vendo ele lá para as seis de quinta Não devem postar vídeo ontem por causa que eu não consegui gravar antes de ontem, foi mal aí, eu já vou gravar divulgando os canais para amanhã Né, que esse vídeo vai estar saindo quinta, eu vou gravar para o sexta, então bora para o vídeo, bora ver o que é isso aqui O que eu tenho aqui, começar com isso aqui, vamos começar no pique do elefante Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É só, a gente só tem essas bostas aqui do começo, né, mas fazer o que? É a vida, é a vida, a vida é... Eu tô aqui com quarenta e cinco por cento porque eu joguei um pouquinho para me aprender a jogar um pouco Mas vamos ver se eu ainda tô bom Porque eu comecei, eu testei jogar ontem, entende? Aí eu não sei se eu ainda tô gostando E travou, filho Vou dar um pequeno corte aqui porque travou E quando se travar eu volto Então, eu volto Tá bom, né, galera? Vamos aqui, deixa eu tirar esse somzinho Tira isso também Isso aí Então vamos lá, vamos jogar Vamos lá, vamos lá, primeira fase Isso aqui mesmo Bora, bora A gente só vai ter vinte chances por episódio Quando chegar a vinte, acaba o episódio Lembrando Porque assim o episódio não fica nem muito curto, nem muito longo Vamos na segunda Vamos lá, a gente consegue Aposto que nesse episódio a gente consegue chegar a sessenta Nesse primeiro episódio a gente chega a sessenta Vamos 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 Oi Morri Pô, eu quero chegar Eu vou chegar a sessenta, na moral Ah, e vale a pena lembrar também que O que que eu falo mesmo? Que eu tava pensando em fazer uma nova série aí Se você conhece o Resendível, né Ele Se você conhece ele Eu acho que você vai conhecer a maior série do canal dele Que é Paraíso Primeira temporada Foi a maior série do canal dele Pelo menos pra mim E bom Que ele fazia uma série assim Relatando alguns erros Porque Tipo Só entre o episódio de 1 até o 26 Eu encontrei dois erros Eu encontrei duas pessoas pretas Um negócio que sim Alguma pessoa que eu encontrei Tipo A pessoa tava ali em cima E depois o Luiz fala Eu tô com a sensação que a gente tá sendo observado Mas eu acho que eles viram isso E não quiseram falar nada não Então bora continuar aqui Deixa aí nos comentários Se vocês querem fazer isso Ah e por favor É me ensinem a usar o Fraps Que eu tô querendo gravar no PC Mas eu não sei botar meu áudio ainda Ainda não entendi como é que bota Eu tô tentando Eu tô me esforçando ao máximo Mas ainda não consegui Que é tipo Assim que eu consegui Pô Vai ser vídeo, vídeo, vídeo de PC Vídeo de PC Eu já gravei um vídeo sem áudio Só que eu não quero postar Eu quero postar assim Quando já tiver com áudio Pô Eu não tô pegando jeito Vamos lá Não Agora eu vou chegar assim Agora eu vou chegar assim Bora que a gente chega Uma hora Nossa mano Que que é isso? Eu só tenho mais 10 chances Ah não Agora eu vou jogar sério O negócio é que quando a pessoa fala Que vai jogar sério Ela joga Ela joga normal E não consegue jogar sério Assim Pra jogar como é que ela joga de verdade Mas quando ela joga sério Eu acho que vocês não estão entendendo nada Do que eu tô falando E bom Então se você Que pariu Vai tomar Esquece que tem crianças que não podem ouvir isso Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Claro né Que se vocês também não quiserem que A gente tem essa série de De negócio do paraíso Do rendível Que precisamos ter Mas se vocês quiserem Que a gente seja Ah não É só vocês comentarem aí Deixe seu like Vamos chegar a 10 likes Nesse vídeo O que tem pra hoje O que tem pra hoje É o que tem pra amanhã O que tem pra amanhã É o que tem pra hoje Amanhã Vai ser com 13 mesmo Bom galera né Não 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 Eu vou chegar Eu vou chegar Agora eu vou chegar Até enquanto der 20 Eu não paro Não paro Não paro Se der 20 Eu não chegar Problema No próximo episódio Eu consigo mais Não Ah não Chega Oh não Vai ser até o 21 Por causa que aquela ali Eu morri de sacanagem Verdade Nem foi por causa Que eu não esqueci De apertar o botão Nem foi por causa disso Essa também Pô mano Eu tô perdendo As esperanças Nossa Isso Lembrando que amanhã Sai O primeiro episódio Da nossa série Divulgando canais O primeiro a ser divulgado Vai ser o G Games Porque ele tá lá No comecinho mesmo Ele tá com 20 inscritos E eu quero ajudar ele Né Porque ele tem me ajudando Então eu vou ajudar ele Porque se ele me ajuda Eu ajudo ele Se ele ajuda eu Ele ajuda ele Ajuda ele Ajuda mais ele E aquele Ah não Agora eu vou Agora eu vou conseguir Bora Concentração E um portal Legal E caraca Ai Bora que a gente consegue Bora Na tranquilidade Na nave Ai eu quero pegar Aquela moeda Depois eu vou ver Como é que eu pego ela Caraca Mudou a cor Morri Então né galera Então né galera 63% 63% 63% E Ae Já foi 20 Ó Não contou aquela ali Por causa Bom galera A gente consegue chegar 68% Com 20 chances Eu aposto que no próximo episódio Com 15 chances A gente consegue chegar A 80 Ou 70 Por aí A gente fica travado Muito nessa fase Eu vou pular pra segunda Até o congresso Descobrou Descobrou Então né Valeu Não se esquece de dar o like Valeu Falou E tchau E tchau